É, mas é a diferença, gente, vocês têm que olhar uma coisa, por que a indústria de defesa americana está ficando para trás? Por que ela está ficando para trás? Porque uma boa parte do dinheiro ali não é investir em pesquisa e desenvolvimento, esse dinheiro volta para pagar bônus de acionista, bônus de CEO, dividendos de acionistas, campanhas no Congresso, salários dos CEOs que são milionários, não sobra para investir mesmo, o dinheiro que eles dão retorno, o que acontece? Você tem um produto nos Estados Unidos que no PowerPoint ele é bom, e no canal de moleque ele é maravilhoso, na realidade ele é uma porcaria como esses... Vocês já notaram que eles não estão mandando o Abrams, o FCC, nada disso para a Ucrânia? Que depois que começaram a meter mecha nos Leopard e nos Challenger, parou essa história de mandar, ah, nós vamos mandar Abrams, vamos mandar não sei o quê, vocês já notaram que essa história parou? Vocês já notaram que essa história parou? Porque sabe que vai tomar mecha lá, vai descredibilizar a indústria de defesa, essa que é a verdade, vai descredibilizar completamente a indústria de defesa deles. Não, o F-35, olha gente, a minha opinião do F-35 é o seguinte, o F-35 é um cheque que deram para muita gente, e ninguém até hoje foi sacar esse cheque para ver se tem fundo. O F-35 é isso, é um cheque que deram na mão de muita gente, e ninguém foi sacar esse cheque até hoje para ver se tem fundo na agência. Então é muito complicado. É um cheque, deram esse cheque para muita gente, mas ninguém foi até hoje na agência ver se tem fundo. Essa é que é a verdade. O equipamento americano, gente, todo ele, F-15, essas lorotas aí, eles operam, eles nunca aceitam uma competição peer-to-peer, ou seja, paridade de condição de combate. Eles sempre operam na condição ideal. O Israel colocou o F-35 em operação. O meu amigo, mas para bombardear a milícia, até eu, elas não têm defesa aérea, né? Para bombardear a milícia, para ficar bombardeando lá 203. Agora, você teria, olha, você acha, você já notou uma coisa? Nem o russo está botando o SU-57 na Ucrânia, vocês já observaram isso. Ali é um cenário de combate, gente, que qualquer coisa que você colocar vai morrer. Se botar F-35 lá, ele vai arar campo de trigo na Ucrânia, tá? A verdade é essa. O equipamento americano, todo equipamento americano, não é desenhado para combate peer-to-peer. Ele é desenhado para combate em condições otimizadas. Se você mexer essas condições otimizadas, ele se ferra. Vou dar um exemplo para você. Tem um combate, olha lá, vamos lá. Olha, eu estou sem... Até a caneta, a gaivota azul não tem aqui. Mas eu tenho uma caneta aqui, que escreve azul e amarela, que vai ser a gaivota azul hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, teve um combate. Quem falar vai ganhar a gaivota azul, hein? Gaivota ouro hoje, gaivota ouro. Teve um combate que os Estados Unidos, que saíram... É uma coisa mais ou menos da era moderna já. Saíram da matriz de segurança deles e se ferraram completamente. Tem quase, tem 30 anos mais ou menos desse combate. Vamos ver quem adivinha qual é. Tive uma batalha que os Estados Unidos... Não, não é Sérvia não. Saíram do envelope de segurança deles, da matriz de segurança, e se ferraram. Ninguém acertou até agora. Retiname foi todo dia. Aí, ó. Fernando Bisquilin acertou. Somália. Mogadishu. Não, foi em Somália. Foi na Somália. Ali, o general Garrison, ele planejou a maior batalha. Ele fez um planejamento horroroso da batalha. Ele saiu de todos os parâmetros de segurança dos Estados Unidos. Aí teve dois Blackhawks derrubados. Foi o inferno. Quem salvou a bunda deles foram os paquistaneses. Quem salvou o rabo deles foram os paquistaneses. Tinha o ponto de M48. O Paquistão fez uma cunha blindada, foi lá e sacou os caras. Mas é típico. Ali eles saíram, saíram do... E toda a batalha que o americano sai da segurança deles se ferra, meu amigo. Você viu o que os caras aprontaram lá na Tower 22, né? Essa semana aí. O Cataibe resbolaça em todo o cacete. Então, é isso aí. Os americanos, se eles saírem da matriz de segurança deles, eles estão ferrados, cara. Se ele entrar no peer-to-peer... Nasser, não tem como mostrar o teu... O teu coisa... Mas obrigado, Nasser Ramírez. É, e eles fazem filme, né? Filme que... Herói... Vai, herói... Eles invadiram o país dos caras e eles acham que eles são... Que... Então... Obrigado.